Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com o som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras, muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a ervas, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, mas Tu exaltarás o meu poder. Como o do unicórnio serei ungido com óleo fresco, os meus olhos verão cumprindo o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Semor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça.